Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro, o Galo está se movimentando bastante nesse mercado da bola, tentando contratar mais alguns reforços para o seu elenco, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos começar a falar um pouquinho do Atlético Mineiro, porque tem possível novo reforço, chegando na lateral direita do Galo, trata-se do lateral João Pedro, aquele mesmo que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil com o Palmeiras lá em 2015 e 2016, foi emprestado para a Chapecoense, para o Bahia, caiu um pouquinho de rendimento, foi comprado pelo Porto e agora atua na equipe B da equipe de Portugal, e o Atlético Mineiro está meio que de olho aí nesse jogador que pode ser muito importante ali na lateral direita do Galo, mano, é um jogador que se mostrou ser um bom jogador na época de Palmeiras, foi emprestado para a Chapecoense, como eu disse, caiu um pouquinho de rendimento, foi emprestado novamente para o Bahia, não atuou muito bem, o Porto contratou para tentar resgatar aquele futebol do jogador, e está lá no Porto na equipe B atuando pela equipe B, no momento ele tem oito jogos ali pelo Porto na equipe B ali do Porto, e o Atlético Mineiro está de olho, está querendo contratar, só que tem concorrência de mais três clubes brasileiros, mano, o Bahia, o São Paulo e o Atlético Paranaense também estão nessa disputa aí, para estar tentando trazer o João Pedro, que é um lateral aí, é jovem, é promissor, se se encaixar em algum clube ali, provavelmente vai dar bons frutos também, vai dar felicidade para o torcedor, só que nesse momento não vem atuando muito bem, não vem jogando aquele bom futebol que ele demonstrou lá no Palmeiras naquela época de Copa do Brasil, de brasileiro, então eu acho que se ele vir para o Atlético Mineiro e o técnico do Galo conseguir encontrar a melhor forma dele ali, eu acho que vai ser sim um bom reforço para essa equipe do Atlético Mineiro, mas também tratam-se apenas de rumores, cara, aí para esse jogador chegar no Atlético Mineiro, o Galo está tentando reforçar a sua equipe, precisa sim de reforços para a equipe, e o Rui Costa está procurando mais reforços no mercado, mano, está procurando opções no mercado, está procurando bons jogadores aí para estar atuando pelo Atlético Mineiro, e agora mais esse nome aí de mais um lateral para a equipe do Galo, mano, muitos laterais foram especulados esse ano pelo Atlético, e o João Pedro é mais um lateral que vem sendo especulado para essa equipe do Atlético Mineiro, mano, que não está muito bem ali no Campeonato Brasileiro, está tentando brigar ali para se manter no topo da tabela ali, então eu acho que mais uns jogadores de bom nível, de boa qualidade ali, seriam muito bem-vindos para o Atlético Mineiro, mano. Até no momento nesse ano, nesse meio de ano, apenas o Otero chegou aí, mais um lateral também, chegou aí para o Atlético Mineiro, só que eles também não encontraram uma boa forma, não encontraram ali o seu jeito de jogar, o lateral que chegou para o Galo até então está na reserva, então eu acho que chegando mais um lateral para a equipe do Atlético aí, abre mais uma concorrência, e eu acho que essa lateral do Atlético pode sim deslanchar, pode trazer bons frutos para a equipe, e eu acho que todo reforço é bem-vindo, como eu sempre digo aqui no canal, em todos os vídeos, mano, o time que vai atrás de jogadores no mercado, qualquer reforço é bem-vindo, porque a equipe fica mais forte, a equipe fica mais qualificada, fica mais forte para brigar por classificação, por título, então eu acho que todo reforço é bem-vindo sim para essa equipe do Atlético do Mineiro, então mais um nome sendo especulado aí, para essa equipe do Galo, para estar tentando alguma coisa aí nessa temporada, mano, o contrato trata-se de um contrato por empréstimo, né, que seria fechado aí até o meio do ano que vem, ou até o final deste ano, e as equipes ainda estão meio que conversando, são apenas especulações, então eles estão vendo qual seria a melhor opção aí de contrato para este jogador, para esse jovem lateral poder voltar para o Brasil, ele já demonstrou um interesse em voltar, não vem sendo muito aproveitado lá no Porto, demonstrou um interesse, e o Atlético Mineiro e mais três equipes brasileiras têm um interesse em contratar o João Pedro. Mais informações sobre esse caso venho trazer para vocês aqui no canal em primeira mão, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, que isso é muito importante para você não perder nenhuma notificação aqui do canal, demorou? O vídeo vai encerrando aqui, mais informações trago para vocês aqui no canal, só que por hoje é isso aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.